Fala, fala galerinha! E aí, é esse pessoal? Eu sou o Alberto, esse é mais um Elefante Literário e a gente veio mostrar hoje que os livros não são obrigados a nada. Gente, a gente foi tagueado há muito tempo por Desfile de Histórias. Nossa, faz uns 6 anos, tá? Faz muito tempo mesmo. 84 anos. Mas, hoje a gente tava relembrando alguns textos que a gente precisa gravar e essa é muito boa, bem falentona. Sim, amamos. E vamos mostrar a vocês que realmente tem umas coisas que não são obrigatórias de serem feitas. Principalmente nos livros. Com certeza. O primeiro é um livro que não é obrigado a ter ação. Um livro que não é obrigado a ter ação nenhuma pra mim, inclusive, nem desse autor é obrigado. Na minha opinião, é o livro Até o Dia em que o Cão Morreu, de Daniel Galera. É um livro que vai contar basicamente a história de um jovem adulto, enfim, e sua vida com a apatia que muitos jovens apresentam, os dilemas da vida e tudo mais. Todas as questões pelas quais um jovem adulto passa quando mora sozinha numa cidade grande como São Paulo. Pra mim, na verdade, foi um HQ que eu coloquei. Foi Pílulas Azuis, que não tem nenhuma ação. Mas é um HQ muito tranquilinha, muito didática, como a gente já falou em alguns vídeos. E vai contar o dia a dia, né? O cotidiano de um casal ali, portador do vírus HIV. Então, realmente, não precisa ter ação. É uma HQ muito boa. Um livro que não é obrigado a ter linguagem difícil pra ser clássico. Frankenstein, de Mary Shelley. Foi um livro que ele é muito... de 1920, tipo isso? Eu não lembro dele. Mas é uma coisa do tipo. E ele tem uma linguagem muito fácil. Eu pensei que seria difícil. Não é uma linguagem atual, contemporânea, obviamente. Mas é uma que você entende completamente. O livro do início ao fim, não precisa de alterar nada. Eu não pensei nem duas vezes. Sério. O primeiro livro que me deu a cabeça foi o Jardim Secreto. O Jardim Secreto é? O Jardim Secreto é muito fácil. Sério. É tipo, é um IA escrito hoje. É. E aí, eu acho que muita gente deve conhecer a história, né? Porque, enfim, tem filme e é super antigo também. Mas é muito aquela visão das criancinhas ali no jardim e tal. É muito, muito bacaninha. Sim, é muito tranquilo e leve. E é uma linguagem que, realmente, não parece um clássico. É um clássico porque, enfim, é um clássico. Conversa com várias gerações. Um livro que não é obrigado a ser prazeroso. Na Escritura do Amanhã, de Rogério Pereira, um livro publicado há um tempo pela leitura Cossack Naif, Afinada, é um livro maravilhoso que vai tratar sobre uma família que mora no interior e vai, meio que, se mudar pra cidade. E ela vive cada vez mais sem comunicação entre as pessoas da própria família e cada um tem uma coisa de ruim ou de boa pra oferecer aos outros, né? Os personagens sofrem muito, tem um deles que tá distante, se comunica só através de cartas com a família. Outros personagens da família só fazem sofrer, sofrem abusos de vários tipos e os personagens cada vez mais vão entrando nessa escuridão deles mesmos, assim, em um ambiente completamente novo. É um livro que não é feliz, é pesadinho até, mas é que é um livro muito bom. Você falou de escuridão, eu lembro que semana passada eu tava indicando pra uma amiga minha no escuro e eu já falei várias vezes desse livro aqui. Não é um livro conhecido, mas é um livro que acho que pela única vez na minha vida eu me senti um incômodo físico, assim, foi uma coisa muito bizarra. É um livro extremamente pesado, assim, eu não tô falando pra ser impactante. Ele é pesado mesmo, assim, que fique bem claro, mas o nosso protagonista, primeiro que ela é narrada em primeira pessoa, né? Você já fica? Aí ela tem toque e ela tem transtorno pós-traumático. Ela sofreu alguma coisa muito pesada e é aquela história que logo no início você sabe que é o vilão da história. Então você acompanha também... Ai, gente, não consigo nem falar. Não é um livro prazeroso, é muito longe disso, assim. Realmente, a pessoa fica maus. É um perturbador. Real. Principalmente, eu acho que se você for uma mulher lendo um livro desse. É, tipo, bizarro, mas é um livro muito bom. Muito, muito bom. Se você tiver na vibe, se você tiver estômago pra isso, meu Deus do céu, viu? Não, tem que segure. É, ele tá longe de ser prazeroso, mas é um livro extremamente bom. Um livro que não é obrigado a ser bom pra fazer sucesso. Não necessariamente esse livro é um livro ruim, né? Que não precisa ser bom. Mas é um livro que fez tão sucesso, as pessoas falam tanto, que eu fiquei tipo, nossa senhora, serve pra isso? Que foi um livro mais do que isso de Patrick Ness. Foi um livro que eu não consegui me conectar de nenhuma maneira e meio que não entendi e as pessoas gostaram tanto, assim. É só isso mesmo. Já tem comentários sobre ele aqui no canal. Eu não preciso nem falar mais alguma coisa, né? Mas, logicamente, o primeiro livro que eu penso, que eu pensei, que eu soubeg, foi Belo Disage, não é novidade pra ninguém. Eu tenho um vídeo meio polêmico descascando o livro e metendo pau, enfim. Eu acho que é um livro que traz temáticas de jovens de uma forma meio complicada, porque, na minha cabeça, pelo menos tem claramente um relacionamento abusivo ali, que é tratado como aquela coisa, tipo, ah, não, ele só está sentindo ciumento porque ele é romântico, ele ama. Enfim, pra mim é extremamente problemático e fez muito sucesso na época, assim. É um best-seller e tal. E eu acho muito bizarro isso. Muito bizarro. Tipo, jovens estarem lendo livros desse tipo e achando que as coisas não vão ou uma pessoa querem bater na outra por causa de ciumes, enfim. É, eu acho muito tenso isso. Agora, ao contrário, um livro que não é obrigado a fazer sucesso pra ser bom. Tá, um livro muito bom, que eu li faz algum tempo e não faz sucesso, não faz as pessoas comentarem sobre ele e ganhou o Prêmio Sesc de Literatura. É o livro Desesterro de Sheila Ismaniotto. A gente, inclusive, conheceu Sheila, ela veio aqui a Natal. E é um livro que vai tratar também sobre personagens nordestinos, só que vivem em São Paulo, no interior de São Paulo. Não tô me recordando bem no momento. Mas meio que eles sofrem uma desapropriação de terras. E a gente vai acompanhar a história de três mulheres. E essas mulheres são muito fortes, independentemente entre si. É um livro que você vai compondo a história, porque ele tem um clima de terror e meio de poesia ao mesmo tempo misturada. A maneira como as frases são construídas não são convencionais. São palavras que são colocadas e vão formando a narrativa meio que de uma maneira desconstruída. E você acompanha a história dessa avó que não consegue morrer, dessa menina que só fala uma palavra, dessa mãe que sofre muito com as coisas que acontecem na vida delas. É um livro chocante, que no final das contas faz completamente todo o sentido. E vai tratar de uma história muito... De uma parte da história muito importante, que é quando os nordestinos emigravam muito, né? Pra São Paulo, pra aquela região sudeste. Um livro que eu não vejo ser muito comentado é O Torreão, que eu li há um tempão, na verdade. E ele foi indicação de Tati Leto, inclusive, há muito tempo. É um livro... Ah, virou poesia, né? Virou poesia. O Torreão não leia o tempo da luz, né? Desculpa, foi embora. Eu não lembro muito sobre a história, mas é um cara, ele vai meio que trazer esses questionamentos sobre a influência das novas tecnologias das pessoas, né? Tipo assim, como nós somos dependentes, né? Em tecnologia, ele tá conectado com todo, não sei o que. Já a pessoa não vai fazer ideia. Só que é uma coisa assim, é um cara que vai ajudar um primo a ajeitar um hostel ou um hotel, que é tipo um castelo. É uma nova viagem. E aí o cara não tem sinal lá. É uma coisa assim, bem aleatória, mas é um livro muito bem escrito. Assim, já li, inclusive, outros livros da mesma autora, né? De Jennifer Egan. E, meu Deus, ela consegue envolver a pessoa da maneira... Infelizmente, não... Eu acho... Pelo menos, ao meu ver, não é uma autora tão conhecida que deveria, inclusive. A gente já fez um vídeo sobre isso. Lógico que eu já achava que ia ser bom, porque foi indicação de Tati Leto, né? E, geralmente, eu gosto dos livros que ela indica, mas é um livro que eu acho que merecia mesmo ser mais conhecido. Se você tá gostando desse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar logo pros seus amigos, pra todo mundo ficar conhecendo, né, essas histórias que a gente tá falando aqui. Um livro que não é obrigado a ter uma história curta. Digo aí, agora. Digo agora. É um livro que eu li recentemente, tem resenha aqui no canal, o livro Água Peste, de Jumbalahiri. É um livro que vai contar a história exatamente do momento do nascimento, a exatamente o momento de quase morte velhinha. Velhinho, velhinho. Então, sei lá, mais de 90 anos de história, vamos dizer assim. É um livro fantástico também. Vai tratar de indianos saindo da sua terra e vivendo num lugar onde eles não se acostumam, onde eles não são bem recebidos, e sentem que estão fora do seu lugar. E ele é construído ao redor, né, o alicerce do livro é feito ao redor de algumas mulheres, que são peças fundamentais pra toda essa história, que é uma história que não é fácil também pra essas pessoas, é uma história de perdas, é uma história de luto, é uma história de saber conviver com as diferenças dos outros e aprender com as escolhas que você faz com a sua vida. Eu sei que muitas pessoas comentaram que é muito bom, né? Sim. No vídeo, então, nossa, deixa eu ficar aqui aí já. O meu livro, ele é um pouco mais culto, eu acho que vai girar ali em torno de uns 30 anos de história, mas mesmo assim, é muita história. É. Que também já tem uma resenha super antiga, se vocês não quiserem ver, também não vejam, porque, enfim, faz muito tempo isso. Mas foi o Interlúdio, que é uma história, que é um livro que me marcou muito, inclusive. A gente vai conhecer a história de dois jovens que acabam se apaixonando, só que um é americano e é recém-chegado no Brasil, e o pai dele é mormon, e tem umas influências meio estranhas ali, num período meio que pós-ditadura. Então, já tem um agravando de a gente ficar nessa, de saber se é uma história de um verídico ou não, deixa no ar, e aí você passa aqui no Brasil, numa cidade que, inclusive, eu conheço, Pelotas, Rio Grande do Sul. E é um livro que você se apega muito a eles, né, porque, enfim, é muito tempo de vida, você vai ver como é que eles se conheceram, como é que eles começaram a se envolver, enfim, é pesado também, um livro, assim, é que tem umas coisas bem tensas, principalmente porque, né, quando você envolve em religião e, né, intolerância, enfim, não dá muito certo. Mas é um livro, realmente, que eu acho que é necessário ele ter essa duração, e é um livro extremamente bom também por causa disso. Um livro que não é obrigado a ser lido na ordem. Escolhi aqui um livro, né, de contos, que é o Contos de Suspense e Terror, de Edgar Allan Poe, que tem, inclusive, alguns dos contos melhores, né, considerados melhores do autor. Nunca tinha lido nada do autor quando eu peguei. Não foi, assim, não, né, não fui muito fã, mas teve alguns contos que se destacaram muito mais do que outros, inclusive alguns que fazem relação com fatos que aconteceram na vida real. Então, isso é uma coisa que deixa o livro mais interessante. Eu li durante alguns meses esse livro, um ponto por mês, vai ser uma coisa bem salteada, e foi bem tranquila a leitura, sabe? Eu gosto de ler os outros assim. Outro livro, assim, que, inclusive, o Norby comentou na semana passada também, foi Outro Jeito de Usar a Boca, que é um livro, ali, meio que poesia, textos curtos, uma vibe, assim. E, realmente, os textos, eles, não obrigatoriamente, tem ligação um com o outro, e aí, eu acho que é bem aquele estilo de livro de cabeceira, né, de você deixar ali, e aí você pega, dá uma lida, lê um textinho aqui, lê um textinho ali, dependendo da sua vibe. Você também pode ler de uma vez, também sem problema nenhum, mas é um livro que não impede de ler fora de ordem, ler só um trecho, ou, enfim, ele realmente não é obrigado. Não é. Um livro que não é obrigado a ter um final feliz. Já falei sobre esse livro aqui no canal, já tem resenha, e é uma mensagem de esperança. É um livro que vai contar a história real desse cara com um pinguim, né, ele tem uma relação de amizade muito linda, e é um livro que não tem nada de final feliz. É um final que me fez chorar muito, mas é um final, tipo, que você fica, tá, tudo bem, aceita esse final, porque é uma coisa que, né, é compreensível, é a vida real que tá acontecendo aqui. Eu não respondi essa pergunta, porque eu cheguei à conclusão que eu esqueço dos finais dos livros. Assim, infelizmente, eu já cheguei a essa conclusão algumas vezes na minha vida, sempre que eu não preciso falar sobre finais, eu penso isso, porque eu esqueço, não sei o que acontece, o pior é que a minha memória é super boa, mas... É, mas tem umas coisinhas mesmo que a pessoa... Eu não lembro, eu não lembro, eu vou deixar em branco, no caso, acabei de lembrar que pareceu um interlúdio, entra aí, pode entrar aí. Nossa, chega a me dar uma dor de cabeça. É, exatamente, mas eu não lembrei de nenhum livro, porque, enfim, não lembro mesmo. Deixa aqui nos comentários respostas para essas perguntas da tag, que estão aqui no box de descrição, e também tá aqui no box de descrição links por onde você pode comprar todos esses livros sobre os quais a gente falou aqui. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar tudo o que acontece no canal, e valeu! Valeu! Como é que faz? Assim, ó. Hum, hum. Hum, hum. Não sou obrigado. Ok.